Música Vai se embora daqui seu martito Vai então o que? É? Você vai virar um osso? É? Não mandei você pegar aquela martita e se embora daqui? Então vira um osso lá em uma rua Vira Que vai ser a ultima coisa Que você vai fazer antes de eu lhe matar Nunca mais que eu vou chorar nessa vida Eu sei